Música Ele adubou que ? É! Minha visão pierce-se o mundo ainda. Vamos lá. Ah, mentira que isso pegou, velho. Porra, eu tava na frente, mano. Nem fodendo que isso pegou em mim. Mano, eu dei um passinho pra frente, velho. Eu dei um passinho pra frente, velho. Isso não acertou, mano. Isso não me acertou. Eu dei um passinho pra frente, velho. Eu dei um passinho pra frente, velho. Eu dei um passinho pra frente, velho. O que é isso? O que é isso? Eu não posso jogar no Burst E o forte do Tsukun é o meu Burst E eu não posso jogar para isso O que é isso? O que é isso? Eu não posso jogar no Speedy Eu não posso jogar no Burst Eu não posso jogar esse Burst Eu não posso jogar esse Burst O que é isso? Deu bec 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 Agora ta foda pra mim Ele já vai fechar isso aqui Ele ta de blue e tem isso aqui Ele ta com 40% CDR Isso é foda E eu quero jogar pro CDR também Quero jogar full pro CDR E aí 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 Tchau, tchau. 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 Você perdeu o red? Ele fez o red, pessoal. A hora que eu fui lagankar ele, ele tinha feito o red. Tchau. 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 Estou indo para o lado. Estou indo para o lado. Estou indo para o lado. Você deve estar provavelmente para a arena. Suas cairas meias estão sob ataque. Estou indo para o lado. Estou indo para o lado. Estou indo para a arena. Não tem Spellbreak. Estou destruindo o fênix. Estou destruindo. Estou destruindo. Seu phoenix metal foi destruído! Vou pegar direito, parar de bater nele nos turns total! Isso aqui foi errado dele, se a gente tivesse feito o que ele já estava fudido agora. Seu phoenix metal foi destruído! O que é isso? Tchau. 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 Vamos, caralho. Porra. Tchau. Cola com o pai, caralho. Tchau. 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 Tchau.